Estaremos ali o trio de arbitragem já fazendo as honras do início, tá bom? E o Jair como sempre atrapalhando aqui, mas vamos levar, vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo São 3 horas 30, muito reduzida com relação aos outros jogos Mas Borba continua sendo o estádio que mais traz torcedores, hein? Mesmo com o time na situação que está, a torcida vem para o estádio E torce, rolou a bola, começou o jogo Mexe na bola a equipe do Nacional Borbense Esse é Leleco, deixa com o Adalto, o Adalto comandando a zaga ali no meio O Digão está com ele e o Deleco também O Adalto joga para frente, vai chegar aqui na bola o Guilherme, ele e o Franco O Guilherme deixa, o Franco já chegou, o Rodrigo Primeiro do Franco em cima do Rodrigo Vai mexer na bola lá o camisa número 22, o Norberson Está ali no comando do ataque lá o Alexandre, está com ele também o Daniel Vai chegando lá o Guilherme agora, o Rodrigo apoia Tem no meio o Beto sozinho, o Norberson vai jogar na área Jogou na área, o Norberson quem sobe vai sobrar lá para o Daniel Sozinho pode fazer, olha aí Ficou esperando um pelo outro, a bola sobrou e a defesa vai tirar Sai jogando a equipe do São Raimundo com a camisa número 10 que é o Kramer Joga mais embaixo aí para o Franco, Luiz Gustavo Dois conhecidos aí da torcida Borbense, Luiz Gustavo e Franco Os dois já vestiram a camisa do Narsa Borbense Joga lá na esquerda, Alberto Alberto que era do Fast Club também já jogou no Princesa Olha a bola lançada, Digão chega cortando de cabeça Pelezinho Deixa com o Daniel, jogada boa do Daniel Beto Bahia, Daniel Ele está por lá com ele, o camisa número 14 já caiu Levou a mão na bola ali É o 11 O 11 era o Kramer, o 10 que estava com a bola aqui, então era o João Vamos devagar para a gente se adaptar e a moçada do São Raimundo, tá bom? Sai jogando aqui o Luiz Gustavo pela equipe do São Raimundo Franco Luiz Gustavo Ainda toca a bola aqui no campo de defesa do São Raimundo Franco Errou o passe, Guilherme Noberson E na marcação dele está aí o Alexandre, perdeu a bola O Franco já recuperou, volta mais lá embaixo Está com a bola por lá agora o camisa número 8, o jogador que é o Leozinho Já perdeu Olha o Alexandre, chega o Luiz Gustavo Põe de lado, Alberto Leozinho de novo domina Leozinho que apareceu bem aqui no Holanda Futebol Clube Tira de lá de baixo o Adalto Vai sobrar no Alexandre para subir de cabeça, dividiu, chegou com ele também o Kramer Pelezinho mete a cabeça na bola, o Kramer deixa lá na esquerda para o Alberto Alberto puxa A marcação dele está o Beto Ele faz o passe na frente para o camisa 10 ali, que era o João Defesa do Nassa já tira de novo, mas o Fábio corta Beto está sozinho, domina a bola Pelezinho chega perto dele, vem na marcação por ali O jogador João Bola levantada O Alberto corta E joga para frente Vai ficar ali com ela agora O Marinho Marinho domina a bola, dá as costas para o adversário Era o Leleco que estava por ali com ele O Marinho recebeu a falta Vai jogar a bola na área do Nacional Borbença A equipe do São Raimundo Mário Nelson está por aqui Franco também está por aqui Quem está com a bola de lá É o camisa número 20 não É o Leozinho que está na marcação do Leleco O Leleco jogou para frente e a bola saiu Nacional e São Raimundo Bola jogada aqui com o Leozinho Deixa com o Alberto Já subiu a bandeira, já está impedido por ali O atacante da equipe do São Raimundo Esse aí é o Beto Bahia Deixa com o Leleco Trabalha lá pela direita da sua defesa A equipe do Nacional Borbença Jogada com o Daniel Fábio chega por trás empurrando o árbitro Não marca nada Olha o Beto Seria para o Guilherme O passe saiu errado Domina a bola já de novo por aqui A equipe do São Raimundo Aí o Rafael Deixou aqui com o Franco Franco lança na frente Chega com ela o camisa 10 Que era o João Perdeu a bola Bola jogada lá do outro lado com o Alberto Vamos aqui conhecendo aos poucos os jogadores do São Raimundo Esse aí é o Leozinho Ele é veloz Trabalha na perna canhota Joga para dentro da área Vai cortar ali o Digão Bateu roupa Chegou com ele o Marinho Chega também cortando o Noberson Joga para o Alexandre Alexandre não ganha mais uma vez Perde a bola A equipe do Nacional Borbense Aí Leozinho Joga a bola para frente Marinelson Domina a bola Vai para cima da defesa Está na marcação dele o Leleco Marinelson Evitou Fez o cruzamento Olha a chance Rodrigo de cabeça Tira Domina a bola por ali O camisa 10 da equipe do São Raimundo Perdeu Olha o Kramer Rolou para o Rafael Bateu para fora Primeiro tiro de meta Para o goleiro Pablo Fazer a cobrança Conversa ali o Adalto Vai cobrar o tiro de meta por ali o Pablo Bola subiu Vai sair aqui com o Guilherme Saiu para ele Por baixo roubou o João Aqui o Franco na direita Pela equipe do São Raimundo Mais um pouquinho aqui na lateral Com o Marinelson Voltou para o Franco Mais embaixo Luiz Gustavo São Raimundo vai por enquanto Segurando o empate Diante do Nacional Borbense Seis minutos de bola em jogo Franco Ali o Kramer voltou Ali o Kramer voltou mais embaixo Rafael Vira o jogo lá para a esquerda Vira o Mau Pelezinho só vai acompanhar Então no ataque do São Raimundo Nós temos ali o Marinelson Camisa 7 Ele já jogou no Princesa Do Solimões E tem o Marinho também Adalto saiu jogando bem aqui com o Rodrigo Rodrigo vem trazendo a bola Joga na frente para o Guilherme Guilherme puxou para o meio Ainda o Guilherme Vira o jogo Boa virada do Guilherme Pelezinho Vai levando para frente Beto Bahia Aí no Pelezinho de novo Vai jogar na área Jogou por baixo O Fábio cortou Cortou mal Vai bater no chão ali E sobra com o goleiro O nosso goleiro Darlan Do São Raimundo Já saiu jogando Franco Olha bem Vem aqui na direita o Marinelson Leozinho Pede no comando do ataque Ele prefere virar com camisa 11 Que é o Kramer Kramer deixa já mais à frente Esse aí o João Vai para cima da jogada João bateu Direto para o gol O Pabllo faz a defesa Não tem saída ali A equipe do Nacional Borbense O Pabllo Procurou e achou o Daniel O Fábio chega de cabeça Chega com ele ali o Kramer Volta no Fábio Aí o Alberto só olhou E o Rafael fica com a bola Rafael que domina ali O meio de campo da equipe Do São Raimundo Distribui o jogo Franco Volta mais embaixo Com o Luiz Gustavo Pede aqui o Franco Sozinho de novo Ninguém chega nele E o Luiz Gustavo Inteligentemente Traz muito mais para perto Para chamar a marcação Para o Franco ficar sozinho O Franco perdeu Errou ali O Guilherme interceptou o passe Mas ficou com o Franco novamente Aí o Luiz Gustavo Agora sim vira o jogo Domina a bola lá A equipe do São Raimundo Kramer Mari Nelson Voltou mais embaixo Alberto Rafael Troca passes O São Raimundo Nacional Corre atrás do prejuízo Todo atrás da equipe do Nacional Joga no 3-4-3 Mas fica muito embaixo Mari Nelson Olha a chance Do gol Gol Do São Raimundo O Tufão abre o placar No Gerdilson Bentes de Souza Oito minutos de bola em jogo Frente para o gol Bateu, bateu em cima do Adalto Vai ficar com ela O Franco prefere só proteger E ficar com o lateral Aí o Franco Jogou no Mari Nelson Rodrigo chega na marcação Ainda Franco Toca no Mari Nelson Tentou puxar Perdeu para o Guilherme Guilherme fica com ela Ainda o Guilherme Tentou levar Levou Bonita jogada do Guilherme Ninguém chega Guilherme vira para lá E Leleco Tentou esticar Bateu na mão ali do Kramer Órbitro Parou E marcou o toque de mão Da equipe Do Nacional Já faz a cobrança Pelezinho Volta mais embaixo Esse aí é o Beto Que está jogando lá embaixo Foi buscar o jogo Beto Adalto domina a bola Volta lá na direita De novo com o Pelezinho Esse é Beto Bahia Dominou o Daniel Puxou o Daniel Traz aqui para o meio Agora sim Noberson Tem o Rodrigo Sozinho pela esquerda Ele está de frente Ele bateu Vai sobrar bonitinha Bola no Rodrigo Joga na área O Rodrigo Jogou Jogou muito alto Vai sobrar no Beto Bahia Põe para dentro de novo Olha a chance Fábio tirou de cabeça Escanteio Mas já chegou Com perigo A equipe do Nacional Tem um escanteio Ao seu favor Vai para a cobrança O Beto Vamos ver quem é que vai subir Por ali Jogou o Beto Olha a chance Do gol Noberson de cabeça Bateu na mão O Adalto discute Ali com o Daniel 1x0 Para o São Raimundo Olha a bola tocada Mais atrás Rafael Esse é Luiz Gustavo O Nacional Não sai do seu campo De defesa A marcação é muito atrás Joga com 3 zagueiros Mas O meio campo É povoado por 4 jogadores Mas os 4 do meio campo Desapareceram Aí o Luiz Gustavo A torcida pede Para o time subir Para apertar Bola é jogada Lá na Lateral esquerda Com o Alberto E o São Raimundo Troca passes Vai chamando o Nacional Para o seu campo De defesa E nenhuma movimentação No banco Ninguém aquece Ninguém faz Um esboço De reação Nenhuma ali No banco Do Nacional Borbense É o Canal Borba Show ao vivo Para você Bola jogada Aqui com o Noberson Chegou com ele Brigou por ali O Leozinho Ganhou o Adalto História de lá O Adalto Vai subir Luiz Gustavo Tentou tirar Ninguém ganha Uma dividida Da equipe do Nacional Borbense Aí o Rafael Volta mais embaixo Luiz Gustavo Torcida chama o time A torcida apoia o time Apesar de Da campanha ser Muito abaixo Do esperado A torcida Borbense Apoia a equipe Do Nacional Apoia o Camaleão Olha o Beto Já dominou E já perdeu Não consegue Dominar a bola Não consegue fazer Uma jogada Boa De ataque A equipe do Nacional Borbense Ao contrário disso O São Raimundo Traz a bola Para dentro Funcionou agora Ali o Pelezinho Adalto sai jogando Com o Leleco Bola redondinha Agora para o Beto Bahia Mas o passo aqui Para o Daniel Está impedido Já o Alexandre Daniel vira o jogo É para o Guilherme Pôs na frente O Guilherme Ele e o Franco Ainda Guilherme Tentou levar Caiu O árbitro Mandou ele levantar E marcou o que? Tio de meta Para a equipe Do São Raimundo 14 minutos e 27 14 e meio É o primeiro tempo 1 para a equipe Do São Raimundo 0 para o Nacional Borbense E o gol foi Do Mari Nelson Camisa 7 É para o tiro de meta Ali o Darlan Muito jogo Pela frente ainda Agora que estamos Chegando aos 15 minutos História de lá o Darlan Sobe de cabeça O Leleco Acabou Jogando contra o Patrimônio O Leleco O Pablo sai Fica com ela Bola jogada agora Com o Rodrigo Faz o passo aqui Para o Guilherme Franco já empurrou Ali o Guilherme Ele marcou a falta É o árbitro Aí o Beto Bahia Sai jogando aqui Joga a bola aqui Para o Noberson bater Devolve no Beto Deixou com o Noberson Grande tabela Assim que joga o time Olha o Guilherme Perdeu o Guilherme Perdeu ali o Guilherme Vai para o ataque A equipe do São Raimundo Tocou ali Grande jogada do João Para cima do Leleco Chegou cortando De qualquer maneira Vai receber a falta lá O camisa número 22 O Noberson Mas jogou bonito ali O Noberson Olha aí o Beto Pede a jogada por aqui A equipe de Borba Dominou o Guilherme Falta do Franco de novo Segunda do Franco No Guilherme Segunda do Franco No Guilherme O Beto procurou jogar Ali não conseguiu Teve que voltar A bola atrás Para o Digão Rodrigo vai passando O Guilherme não vê Aí Daniel Domina a bola O Daniel O Guilherme vai estar ali Do lado dele Aí Daniel Deixou no Guilherme Grande bola para o Rodrigo Para o Guilherme Noberson Pede na direita O Pelezinho É para ele Vamos ver se chega Não vai chegar Vai chegar Não vai chegar Chegou o Pelezinho Tentou bater no adversário É escanteio Ali na área Cobrou o Beto Subiu de cabeça o Digão Também bateu no Daniel Ali Na bola Mas está chegando No escanteio Leva muito perigo Luiz Gustavo Ninguém aperta Quando adianta a marcação A equipe do Nacional Borbense O São Raimundo Rapidamente rouba a bola Noberson Para o Rodrigo Jogou de bandido Ali com o Rodrigo É falta É falta O árbitro já tinha marcado Lateral E não aceitava A marcação da falta Mas está valendo a jogada Já foi cobrada a falta Marinelso Subiu de cabeça ali o Marinelso Esse é o João Deixou com o Marinelso Ele o Adalto O Marinelso é veloz Partiu Pelezinho mais veloz do que ele Chega E fica com a bola Para a equipe do Borbense Bola dominada ali Com o Beto Bahia Esse é Daniel Daniel puxa a bola Vem para frente Jogou para ninguém o Daniel Vai ficar fácil ali Para o Luiz Gustavo Proteger para o goleiro Mas ele prefere Saia jogando E aí ele estoura de lá Fica com ela Leleco Pouso para o meio Noberson também Chega de cabeça Esse é o Marinho Domina a bola Marinho chega de cabeça Também o Digão ali pelo meio Ninguém chega Do Nacional Borbense Agora sim chega Beto Bahia e ganha Guilherme Não tem o Rodrigo agora Para o lado daqui O Guilherme Levou para o lado de lá Faz o passe Para o Pelezinho Vai buscar a bola Lá o Guilherme Ele joga no comando De ataque para o Alexandre Que já perdeu Para o Fábio Já fez a falta E a falta Favorece a equipe Do São Raimundo De novo Tufão da Colina 19 do primeiro tempo Alberto Lateral favorece de novo São Raimundo Canal Borba Show Para você transmitindo Jogos do Nassa Borbense Hoje direto aqui Do estádio Gerdilson Bentes O Jabotão O estádio de Borba Marinelson Protegeu ali Com o Leleco E ganhou Vai Marinelson Tentou ali Por entre as pernas Do Leleco Não conseguiu nada Leleco foi melhor Do que ele Mas o lateral É da equipe Do Tufão Da Colina Esse é o Leozinho Leozinho jogou Tentou jogar na frente O árbitro Marca a falta Em cima do Leozinho Perigo de novo Na área do Nacional Borbense Maurício Mota Cadê a galera Que está curtindo Através do Borba Show Já já o Maurício Manda um alô Para a turma Que está ligada Na internet Já já a gente vai Mandar um abraço Renê Ali São Raimundo Vai para a cobrança Lá o Jogador que é o João Pôs na área Saiu Pabllo de soco Tira a bola Vai ficar com ela O Beto Saiu jogando com o Daniel Ainda o Beto Daniel Tentou passar Perdeu para o Alberto Alberto tentou jogar Marinho Estava impedido Na oposição É legal Marinho Saiu jogando Digão De cabeça Para o Marinelson Entregou ali o Digão Olha a chance Rodrigo Chega também Por ali o Noberson Na marcação Para ajudar E aí a bola Vai para fora E é só tiro de meta Para a equipe Do Nacional Borbense Olha aí o Adalto Já curtindo uma de atacante O Adalto puxou No Beto Devolveu para o Adalto Chega o Fábio Na marcação O Adalto já parou E reclamou ali Com o Beto Muito nervoso O Adalto também no jogo Muito alterado ali Tem que dar uma conversada Com o Adalto Aí o Daniel Tentou levar Daniel Saiu Chegou Daniel Dividiu Ganhou Daniel Vai para cima Do primeiro Do segundo Ainda Daniel Árbitro paralisou E marcou No intervalo E tentar ler Todos Que estão aí Acompanhando através Da internet Em Manaus Em qualquer lugar Do nosso planeta Terreno de volta Para a transmissão É A bola voltada ali Com o Luiz Gustavo Darlan jogou para frente Desviou de cabeça Por ali o João Marinho O Adalto pede para o Goleiro sair O goleiro sai E é só lateral Para a equipe do São Raimundo De novo São Raimundo vai para a cobrança Com o Alberto Esse é o João Tira dele o Leleco Beto Bahia Daniel Perdeu o Daniel Daniel não tem o controle Da bola Está com ela lá O Pelezinho Olha aí O Beto puxou Beto procura Jogado Beto Daniel Perdeu de novo Daniel perdendo Bolas ali Que poderiam Dar em contra-ataque Né O jogo está paralisado O árbitro quer a cobrança Mais atrás ali Pelezinho vai lá Joga na frente Daniel Não consegue ganhar o Daniel Chegou o Adalto ali na bola O Leozinho Caiu O árbitro marcou a falta Foi para cima do Adalto ali Bola jogada com O Alberto Jogou para dentro da área Fica com ela lá o Pablo E ali acabou machucando O Adalto Olha aí a bola jogada Para frente Leozinho Quem domina ali É o Alberto Já jogou na frente Mari Nelson Chegou por baixo ali O Lele Com o árbitro Mandou a jogada seguir Bola dominada com o Rafael Levou o Rafael Bateu direto para o gol O Pablo pegou Largou Chega de novo O goleiro Pablo Pablo que está salvando a pátria Nesses últimos lances Desse primeiro tempo O Pablo está salvando um pouco A pátria Desse chute Que o São Raimundo está dando É o São Raimundo leva perigo O Pablo faz a parte dele Ali embaixo Seguro Tranquilo O goleiro do Nacional Borbense Leleco faz o lançamento Para frente Vai ficar fácil Para o goleiro Darlanes Perto É a bola dominada ali Com o Alberto A gente está com um pequeno problema De delay Não é isso Maurício 30 segundos De delay A narração Entre a narração e a imagem Mas a gente vai tentando fazer E aí Três segundos Entre a narração e a imagem Mas o que chega Para a turma É É a imagem De 30 segundos Aproximadamente atrás Tá bom Mas Vamos tentando fazer O melhor para você Franco Leva a bola o Franco Chega ali o Marinho Chega o Digão por baixo Bola lançada no Franco Franco É o lateral Que faz gol também Olha o São Raimundo Franco Para trás Chega o Pelezinho Também está salvando Ali na defesa O Pelezinho Vai para a cobrança Do lateral ali O Franco Bola jogada para dentro da área De jogo O Rafael chutou em cima Falta 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 que favorece a equipe Do São Raimundo Vai chover lá de novo Na área do Borbense 30 minutos de jogo O árbitro Escanteio 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 para a equipe do São Raimundo Fazer a cobrança Ou pelo menos Aqui em Borba Olha o Kramer Jogou na área Subiu de cabeça Tirou o Noberson Também sobe de cabeça Ali o Leleco Fica com ela O Rafael Jogou para dentro da área O Fábio está em posição irregular Não subiu bandeira nenhuma A bola saiu É tiro de meta Para a equipe do Nacional Borbense cobrar Aí Adalto Joga com Beto Beto vem buscar a jogada aqui com o Digão Rodrigo vai levando a bola Agora sim o Nacional povoou um pouco mais O meio de campo O campo da equipe do São Raimundo Rodrigo pede a bola Ganhou o Rodrigo Ganhou do Franco no corpo Mas o Franco fica com ela Agora caiu O árbitro marcou a falta Falta para o São Raimundo cobrar A torcida perde ali A paciência com os jogadores do Nacional Borbense Alguns torcedores ali falando Xingando os jogadores Um pouquinho só de paciência com o time O time do Nacional na verdade está sendo Um pouco mais guerreiro Do que nas outras edições do Campeonato Amazonense Olha o Rodrigo Esse aí é o Noberson Vai puxando a jogada Noberson No meio para o Beto Bahia Vai passar do aqui O Guilherme É para ele Guilherme vai levando na frente Pediu mais na frente ainda o Beto O Guilherme levou Rolou com o Noberson Ele bate bem Bateu Para fora Tiro de meta Mas já levou perigo Mais uma vez A equipe do Nacional Borbense Só tiro de meta Mas já deu uma melhorada ali O Nacional já chegou no ataque Mais uma vez Um abraço para o meu parceiro Renan Augusto Está ali no seu Habitado natural né Olhando Ele faz uma trincheira ali rapaz O Augusto faz uma trincheira ali na Ali em cima do muro lá da casa dele E ele não paga ingresso nem E ele não paga ingresso ao Augusto não Olha ele assiste ali do quintal dele Olha aí o Tigão Rodrigo Saiu jogando para frente Porque o Daniel perdeu Não consegue ganhar o Daniel Se esforça muito o Daniel Mas não consegue dar sequência nas jogadas Aí o Guilherme Ele e o Franco O Guilherme O Franco ganhou Levantou o Franco Jogou em cima do Rodrigo E a bola é do São Raimundo de novo Mari Nelson Rodrigo ganhou Boa jogada do Rodrigo Guilherme tentou e adiantou demais Já ganhou a bola o Nacional Borbense E rapidamente já perde o domínio da bola Já cede de novo A posse de bola para a equipe do São Raimundo Alberto Joga a bola ali para o jogador que é o Leozinho E volta mais embaixo para o goleiro E ninguém sai de baixo Seis jogadores da equipe do Nacional Borbense no campo de defesa Sete e a bola estava lá no campo de ataque Digão Daí passou lotado agora ali o Rafael Noberson vai levando João vem atrás dele ainda Noberson Fez o passo para o Guilherme Posição irregular do Guilherme O árbitro marca É só cobrança do impedimento que foi marcado do atacante da equipe do Nacional Borbense Apesar de jogar com três atacantes o Nacional não consegue chegar Vardigão subiu de cabeça Desviou ali o primeiro do que ele O Marinho O Marinalson sai E o Pablo fica com a bola Bola jogada com o Leleco Leleco Levanta ela para o Pelezinho Vai para o ataque agora A equipe do Nacional Borbense Pelezinho leva Está no campo de ataque Já a Beto pediu Olha a bola lançada para o Daniel Subiu a bandeira de novo Tiro Mais uma vez o impedimento Da equipe Do Nacional Dessa vez foi com o Daniel Um pouquinho só à frente Mas estava ali o Daniel impedido Um pouquinho de desatenção também do ataque Do Nacional O jogador já vai para a bola de cabeça baixa Não olha a linha E acaba entrando em posição irregular 37 Olha aí Fábio Jogou para frente Bola do Nacional Borbense Vai para a cobrança do lateral lá o Pelezinho 1 a 0 Placar do Vogo Adalto Pelezinho de novo com o Adalto Tentou jogar a bola no Beto Deu nas costas Seria nas costas ali do Pelezinho Está com ela o Pelezinho Recebeu a falta ali O Pelezinho a falta do Alberto em cima dele Vai para a cobrança lá a equipe do Nacional Borbense com o Adalto Darlan está por ali orientando a barreira Ninguém formou a barreira O Darlan está pagando geral ali E aí o Beto e o Adalto Os dois ali na bola E ninguém cobrou O Adalto vai jogar na área Demorou demais o Adalto Agora sim Jogou na área Subiu de cabeça ali Era só o Edilson que estava Beto pegou Vai sobrar aqui para o Pelezinho E claro que o árbitro vai marcar a favor da defesa Falta que favorece a equipe do São Raimundo O árbitro não é bobo Vai se complicar de marcar a falta ali Os dois times precisando da vitória E o Darlan já ia cobrar curto ali A bola já foi autorizado Vai para a cobrança do Da falta de Darlan Jogou para frente Subiu o Marinho Subiu com ele o Digão Ganhou o Marinho o Rodrigo Adalto espanou por ali Mas deu certo que a bola foi para fora Marinelson Marinelson e Franco Franco jogou dentro da área para o Leozinho Domina a bola o Leozinho Sai da área Adalto vem na marcação dele Leozinho está aqui na lateral Jogou em cima do Rodrigo Ganhou o Adalto Daniel no peito para o Beto O Cholil fez a falta o Rafael em cima do Beto No Guilherme O Daniel pediu É para ele Posição legal do Daniel Vai embora o Daniel para o ataque Ainda o Daniel Levou para dentro da área Puxou Caiu E é só tiro de meta Tiro de meta para a equipe do São Raimundo Cobra Bola com o Fábio Tira de cabeça lá a defesa do Nacional Borbense Esse é Guilherme aqui pela esquerda Noberson Noberson vai embora Pediu aqui o Rodrigo É com ele Rodrigo vai para cima do Luiz Gustavo Vai indo o Rodrigo Tentou pedalar Lá fez o cruzamento na mão do goleiro Darlan Fica com ela ali o Darlan Darlan jogou para cima Um balãozão ali Vamos nos aproximando dos 40 Tira de grão Chega sozinho para dominar a bola ali Rafael e deu certo a jogada do Rafael Fábio tira Noberson chega de cabeça Tentando matar no peito ali Dividiu com ele É falta a favor da equipe do São Raimundo de novo Um a zero Segue o placar do jogo Um a zero para a equipe do São Raimundo Vai para a cobrança da falta ali O João que está aqui embaixo Ajudando na defesa Faz o passo para o Leozinho Já ganhou de novo o Leozinho do Digão Já ganhou de novo o Digão Pede a bola aqui o Noberson Dominou Virou lá para a direita com o Pelezinho Põe a bola no chão o Pelezinho Chega com ele ali o João Ele vem na bola ainda Pelezinho levou pelo meio da defesa Grande jogada para o Beto Bahia Fez o passo para o Daniel Vamos ver se chega o Daniel Chegou o goleiro Darlan Tirou Lateral para a equipe do Nacional Borbense fazer a cobrança 41 minutos do primeiro tempo O Beto pediu para dentro da área Para ele ainda O Beto levou no fundo Caiu de novo E é só tiro de meta Tiro de meta mais uma vez Para a equipe do São Raimundo cobrar Foi autorizado ali o Darlan fazer a cobrança Foi autorizado ali o Darlan fazer a cobrança Sobe de cabeça ali de 20 A equipe do São Raimundo Por baixo chegou o Rafael O árbitro já marcou falta ali Do Beto Bahia em cima do Rafael Do jogador Da equipe do São Raimundo Falta bem ali no meio de campo O torcedor ali Maurício O torcedor paga geral ali O Beto Está aí na imagem para você o Beto Só ele ali no alambrado Muito chateado o Beto Pelezinho lá pela direita Levou o Pelezinho Vai levando Tem velocidade Já pôs na frente do Fábio Pelezinho jogou no meio da área Luiz Gustavo Nenhum atacante foi na bola Aí briga por ali o Beto Ele e o Leleco O Leleco volta mais atrás É para o Pablo Pablo com o Noberson Pé de bola o Rodrigo Sozinho o Rodrigo na esquerda É para ele Domina a bola Rodrigo Domina a bola Rodrigo Dominou Para o Guilherme Passou o Rodrigo Grande bola do Guilherme para o Rodrigo Chegou ali Luiz Gustavo E o árbitro marcou falta O árbitro marcou falta Em cima do Luiz Gustavo Foi autorizado a cobrança de falta ali A torcida chia A torcida já chegou ali para cima da arbitragem Bola jogada para frente Sobe de cabeça o Digão Ali o Marinho tentou Tira o Leleco Edilson Primeira participação do Edilson Aí toca a bola na frente Para o Beto Tocou errado Bola saiu lá pela linha de fundo É escanteio para o São Raimundo cobrar 44 minutos Vai para a cobrança lá o jogador Que é o João Volta mais embaixo Alberto Vai jogar na área o Alberto Subiu de cabeça Cortou no Alberto Leozinho ele e o Edilson Edilson Levou a mão na bola Com todo estabanado ali O Edilson E bateu na mão dele E é só Falta para a equipe do São Raimundo cobrar Vai para a cobrança de falta ali o São Raimundo 44 e 57 Vamos nos aproximando dos 45 Agora sim 45 minutos de jogo O árbitro deu 2 minutos de acréscimo Está o Rafael na bola Está também ali o Kramer Partiu o Kramer Camisa 11 Bateu para o gol Bateu para fora 45 e 20 Tiro de meta para o goleiro Pablo fazer a cobrança Estoura de lá o Pablo Subiu o Rafael Subiu com ele o Rodrigo Subiu ali o Edilson Quem ganha é o Daniel Já chegou o Daniel Já ganhou Já perdeu o Daniel Não consegue de novo Sai jogando o Rodrigo Tira para o lateral 46 minutos Marinelson Marinelson deixa com o Franco Edilson vem na marcação do Franco Ganhou Edilson Vem para a bola Chega para ele ali Luiz Gustavo Tira de lá Luiz Gustavo Bola para o Tiro de meta para o Pablo fazer a cobrança 46 e meio O árbitro deu 2 minutos de acréscimo Já está ali esperando o final do jogo Alberto sobe de cabeça Tira de lá Chegou ali o Marinho Vai para a bola Marinho de frente Para o gol Bateu Fez a defesa o Pablo Bola ia para fora Mas o Pablo preferiu Driblar ali Tirar a bola Aí o Digão driblou ali Olha a jogada do Rodrigo Para cima do Marinho O árbitro Encerra o primeiro tempo 1 para a equipe do São Raimundo 0 para o Nacional Borbense Deve ter acabado a bateria do relógio do árbitro Deve ter acabado a bateria do relógio do árbitro Deve ter acabado a bateria do relógio do árbitro ali São Raimundo vai dar a saída O árbitro disse que Deu vírus Tem o vírus no relógio do árbitro ali Ele vai pedir ali o da assistente Mexe na bola a equipe do São Raimundo Edilson já vem para cima Teve a conversa ali com os jogadores do Nacional Borbense Edilson já pegou o primeiro Já chegou ali o Adalto E o Digão corta Fábio Vai ficar com ela o Beto Pede mais embaixo o Pelezinho Joga com o Leleco Adalto São Raimundo 1 Nacional 0 Mas Está melhor aí Melhorou um pouco a equipe do Nacional Borbense No fim do segundo Do primeiro tempo Lançamento do Adalto Foi ali Muito mal feito Lateral para o Alberto Cobrar Jogou o Alberto Tira de lá o Fábio Vai chegar para ficar com ela O Leleco É só lateral Que favorece a equipe Do Nacional Borbense O Camaleão Vai perdendo por 1 a 0 Do São Raimundo Já é lateral de novo Alberto Jogou com o jogador ali Que é o Camisa 10 O João Tentou levar o lateral Agora é Borbense Daniel domina Alberto chega com ele Aí Daniel Da costa para o adversário Daniel perdeu Perdeu João vai ficar com ela Daniel já ganhou de novo Agora sim Beto Para o Daniel Passou errado Passou errado ali o Beto E agora fez a falta Falta do Beto Em cima do Kramer Ali o massagista do São Raimundo Já vai para a bola Já vai ali para o lance Está no chão ali o Kramer Marinelson puxa aqui a marcação Que para a direita ele jogou Curtinho ali com o Fábio O Fábio vai jogar na área Jogou o Fábio Subiu de cabeça Olha a jogada Marinelson chegou Leleco corta Escanteio Escanteio que favorece a equipe Do São Raimundo Um abraço para o Vadil Aquele que não faz nada Trabalha quando quer E todo mundo quer Só eu que não valo nada Vai para a cobrança O São Raimundo Escanteio Chuveiro na área Pabllo Corta na pequena área E Daniel Esperou a bola chegar Está arredondindo o pé dele Vamos lá Daniel Dá sequência nessa Fez o passe para o Edilson Dominou o Edilson Vai para cima do Rafael Edilson Passou o Edilson Já deixou primeiro para trás Aí o Edilson Correu pela direita Vai cruzar Grande jogada do Edilson Agora sim fez o cruzamento Cortou sozinho o Daniel Olha só de cima Do voleiro Olha o Edilson de novo Rolou para o Guilherme Ninguém chega Guilherme fez o cruzamento Darlan Fica com ela Salva o São Raimundo Agora o Darlan Mas foi muito fraco O chute do Daniel Perdeu a chance De empatar o jogo A equipe do Nacional Borbense com o Daniel É uma pena Que tenha errado Esse gol A equipe do São Raimundo Do Nacional Borbense Aos 4 minutos de jogo Chegou o Noberson Ganhou Perdeu Ganhou de novo Perdeu de novo João fez o passe Redondinha Para o Marinelson Ele é veloz Digão na marcação dele Aí Marinelson puxou Digão Marinelson está na área Fez o cruzamento Olha a chance Do gol Gol Do São Raimundo É do Tufão É do Leozinho Camisa 8 2 a 0 No placar Aos 4 minutos e meio De bola em jogo No segundo tempo Gol do São Raimundo Depois de ter perdido A chance de empatar Pelezinho Edilson Pelezinho Tentou passar Cortou de lá o Alberto Chega o Leozinho Domina com o João Pede ali na direita Franco É para ele Pediu Subiu Vai levando a bola Franco Vai embora Vai fazer o passe Franco para o Marinelson Autor da jogada Do segundo gol Autor do primeiro gol E do passe para o segundo Aí Beto Passou agora para o Guilherme Guilherme é veloz Vai embora Guilherme Daniel já está impedido Agora não está mais não Fez o passe para o Daniel Está valendo a jogada Ganhou o Fábio Mais uma vez Só escanteio Para a equipe Escanteio para o Nassa Cobrou o Guilherme A bola subiu Viajou Vamos ver Quem sobe Alberto tira Sobra aqui para o Leleco Ele vai proteger Para deixar sair Não Ficou com o Leleco Pegou no Adalto Perdeu o Adalto Conseguiu ganhar Sobrou Para o Noberson Bateu Olha a sobra do Daniel A chance do Beto Bahia Olha o gol Tira de lá O goleiro Darlan de novo Perde mais uma A equipe do Cavaleão Dessa vez Foi Beto Bahia Chegou na cara Do goleiro ali O Beto E na sequência Do lance Chutou o goleiro Darlan E espalmou ela Para fora Escanteio É o Beto Cobrou na primeira Tira de cabeça ali O Luiz Gustavo Mais um escanteio Mais uma cobrança De novo No primeiro pau Beto Bateu no Edilson Beto e o Leozinho Leozinho jogou no Beto Terá o profissão Raimundo Cobrar Não tem pressa nenhuma Ali o Alberto Perdeu o Beto O João Tirou de lá O Leleco Aí Daniel Para cima do Fábio O Fábio chutou Para fora Está paralisado O João Cabeça A bola vai sobrar Para o Leozinho Tirar Adalto Adalto Trabalhou no Noberson Perdeu Tira de lá A defesa Bola jogada ali Na defesa Do jogador Do São Raimundo Tira de lá O Luiz Gustavo Joga para fora Lateral para o Nacional Borbense Adalto Seu Guilherme Vai para cima Guilherme Levou na linha de fundo Tocou no Luiz Gustavo Se sair Se sair é nossa Lateral Fábio Gomes Agora sim vai Vai voltar Vai sair Vai entrar o Luquini Ali no ataque Do Nacional Borbense Já já Adalto Joga na área Jogou Adalto Subiu de cabeça Alberto E tirou E agora sim o Leleco Faz a falta Puxou ali nitidamente O Leleco Puxou o jogador Marinho Da equipe do São Raimundo 10 minutos Segundo tempo Vai saindo o Rodrigo Vai entrar o Luquinha Com isso o Guilherme Vai passar lá para a lateral E o Luquinha Vai para o ataque Junto com o Daniel Saiu jogando já A equipe do São Raimundo O Leozinho dominou Para o Pelezinho Pelezinho volta mais embaixo Aí Beto Bahia Para o Pelezinho Pôs na frente já do Leozinho Pelezinho Lançou aqui para o Edilson Vai para cima Edilson Pegou no primeiro Para o segundo ainda Edilson Rolou Beto Bahia Tem do lado dele ali o Noberson Pegou o Noberson É para o Luquinha Grande jogada do Luquinha Está em posição irregular Impedimento marcado pelo Luquinha Pela assistente Noelia Paixão Impedimento do Lucas É o Luquinha O jogador que entrou agora pouco Na equipe do Nacional Borbense Darlan Goleiro Darlan Já jogou para frente Quem aqui sobe e subiu Digão Ganhou do Mari Nelson Esse aí é o Guilherme Guilherme deixa mais atrás Com o Noberson Digão Adalto Pé de bola Aqui o Era Pedir a bola ali O Leleco embaixo Saiu o Noberson Falta nele Falta em cima do Noberson Paga geral ali O técnico do Borbense O Robson Sarr Adalto Para o Luquinha Devolve no Adalto Passa aqui no meio O Luquinha Ele e o Beto Vai sobrar no Beto Ninguém chega Leozinho vai Vai partir para cima Da defesa Jogou no João Boa jogada Do São Raimundo Chegou por baixo O Luquinha e ganhou Chega com ele também Ali o Marinho Está valendo isso aí Tudinho Mari Nelson Jogou na frente É para o Franco Posição legal A marcação dele Está por ali o Guilherme Franco jogou na área Subiu de cabeça Leleco tirou Mari Nelson Ainda com a bola O São Raimundo Doze minutos de jogo Faz o cruzamento Vai ficar fácil Para o goleiro Pablo Dois para o São Raimundo Zero para o Nacional Olha aí a bola Com o Pelezinho Pelezinho Chega com o Edilson Corta por baixo O Alberto Edilson Entrou bem no jogo Bola para ele Edilson Edilson Chegou aqui O Alberto Tirou agora O Alberto De lá Pablo Fica com ela Agora ali O Adalto Esse é Guilherme Boa jogada Do Guilherme Para o Noberson No meio da defesa Aí o Noberson Infiltrado Fez o passe Ninguém vai na bola Ninguém vai na bola Noberson Dominou o Edilson Vai passar o Pelezinho Tem o Guilherme Edilson Bateu Olha a chance do Daniel Olha aí Vai entrar o gol Gol Do Nacional Boa vez Lucas O Luquinha faz o gol Camisa 16 Sozinho Depois do Passe O goleiro Fulou O goleiro furou E a bola Foi jogada Para dentro Do gol 13 minutos De jogo Quando entrávamos No 14º minuto Do segundo tempo O Nacional Boa vez Se faz 2 a 1 Gol de Luquinha Vai para cima Agora a equipe Do Naça Beto chegou Por baixo Ali o Rafael Pagando o geral Rafael Olha aí o Daniel Beto Mais embaixo Para o Guilherme Grande jogada Do Luquinha Pelezinho Adiantou demais Vamos ver se chega Com o Marinho Marinho chegou Pelezinho Marinho tirou Olha aí o Pelezinho Está cansado O Marinho Jogador De porte físico Mais avantajado Ali o Marinho Edilson Olha a jogada Do Noberson Caiu por ali O Marinho A bola é do Nacional Borbença Já foi cobrada Beto Bahia Ele e o Kramer Melhor para o Kramer Tirou de lá o Kramer Subiu de cabeça Ali o Alberto Dominou o Adalto A torcida Torcida incentiva A equipe do Nacional Borbença De frente para o Kramer Bateu o Guilherme Bateu para fora Já dá sinais De muita melhor A equipe do Nacional Borbença Faz 2 a 1 Placar do jogo 15 minutos 40 segundos Cobrança do Darlan Subiu de cabeça Por ali o Adalto Ficou com ela o Está caído lá o Luquinha Caído o Luquinha Camisa 16 Maurício Mota Qual é a galera Que está aí ligada No jogo Olha Reni O pessoal aqui Está conectado Conosco O Rodrigo Tem aqui o Alex Souza Eduardo Corleone O que mais aqui A Gazeta da Tarde Não vai dar para ler Os comentários ainda Não é porque a gente Tem pouco tempo aqui Nesse intervalo Dessa falta aí Em cima Do Luquinha Ele foi o outro do gol O outro do gol Entrou aí para fazer O gol Numa sobra de bola Para a equipe Do Nacional Borbense Que está perdendo Por 2 a 1 Para o São Raimundo Reni Olha para a cobrança De lateral Alberto Bahia Fica com a bola Leleco Deu a bola Para o Alberto Fábio Esse é João Vai passar lá o Marinelson O João nas costas Do Digão Aí o Marinelson Tentou o Digão Ficou com ela Ele e o Alberto Digão tira Passa para o Guilherme Humberto Bahia Bola jogada Com o Guilherme De novo Vai passar ali O jogador Que é o Daniel De frente o Daniel Vem trazendo Jogou para o Noberson Grande jogada Do Nacional Borbense Do Noberson Jogou nas costas Do Edilson Posição legal Do Edilson Bateu para fora Tiro de meta Para o Darlan Fazer a cobrança É o Nacional Borbense melhor E chega mais agora Tinha um a menos Em campo O Nacional Borbense Tiro de meta Para o goleiro Darlan Cobrar Grande jogada Bela triangulação De jogada Ali do Nacional Borbense Chegou no Edilson A bola Adalto Quase matava Agora o Leleco Adalto Subiu o Kramer Sobe o Noberson Sobe com ele O João Aí Marinho Tentou o passe Agora Bola jogada Com o Marinho Lá pela direita Chegou o Marinelson Bateu Para o gol O Pablo Defendeu Só escanteio Bela defesa Do Pablo Escanteio Para a equipe Do São Raimundo Fazer a cobrança Vai para a cobrança A torcida pegando Torcedor aqui Perto do microfone Pegando no pé Da defesa Da arbitragem Vai para a cobrança De escanteio Lá o Leozinho Já cobrou Jogou na área No primeiro Pau Subiu Bateu roupa Ali a defesa Tira de lá o Digão Bola sobra agora Com o Marinelson Marinelson Deixa de novo Com o Leozinho Abelidoso Na perna esquerda Na marcação dele Está o Leleco Jogou de novo Para dentro da área O Pablo não saiu Marinho Cabeciou Para fora Tiro de meta 19 minutos Do segundo tempo Segue dois Para o São Raimundo Um para o Nacional Borbense Leleco Aí o Pelezinho Bota para frente Daniel já em posição irregular Agora sim Está na posição legal Bola jogada para o Daniel De cabeça Desvia Não desvia não Quem tira o Rafael Para o Marinelson Vinha voltando o Marinelson Não sei se estava na posição legal Aí o Marinelson Levou Vai para cima do Adalto Ganhou o Adalto Ganha tranquilo o Adalto Sai jogando no meio Beto Bahia Puxou Vamos ver o Beto Foi para cima Já vai fazer a jogada Pediu o Luquinha Beto não deu Voltando no meio Com o Daniel Vai passar aqui o Noberson É para ele Noberson bate bem Ainda o Noberson Fez o passe agora para o Edilson Vai para cima da defesa O Edilson Lá vai ele Gingou para um lado e para outro E é só lateral para a equipe do São Raimundo Fazer a cobrança A bola bateu no Edilson E é lateral para o São Raimundo cobrar Bola jogada E o Alberto Bola saiu mais um pouquinho só lá atrás Daí o Kramer Estourou Bola do Nacional Borbense Vai sair substituição ali Substituição Vai sair o Camisa 7 Está Está no chão lá o Camisa 7 O jogador Do São Raimundo Pelezinho vai fazer a cobrança 22 22 Minutos do segundo tempo Ali o Digão Bola com o Felipe Vai Felipe para cima Fez o passe para o Beto Bahia Jogou para o Felipe Na cara do goleiro No gol Para fora Bateu para fora o Felipe Na primeira jogada de gol do Felipe A torcida já comemorava e seria um golaço do Felipe Entrou iluminado ali o Felipe Faltou sair o gol Tirou o Darlan Sobe de cabeça ali o Guilherme Falta do Guilherme Agora vem aí Maranhão na equipe do São Raimundo Camisa 15 Vai botando jogadores de velocidade ali O técnico Alberoni Já está valendo a jogada de novo O Nacional já se põe de novo no seu campo de defesa Aí Franco Jogou ali com o Rafael Aí Rafael vai para cima Só para lembrar o torcedor aí Que a torcida está toda do lado aqui rapaz Olha aí As imagens de Maurício Mota para você A torcida toda do lado de cá Olha aí o Beto Pé de bola sozinho por aqui o Pelezinho Beto vai levando para onde tem mais gente Fez o passe Grande jogada Daniel Para o Beto Agora sim Para o Luquinha Dominou a bola o Luquinha Volta mais embaixo Para o Guilherme Aí no Daniel Já ganhou de novo o Daniel Fez o passe para o jogador que era o Beto Luquinha dominou a bola Puxa para o meio o Luquinha Fez aí no Guilherme Dominou a bola o Guilherme Pé de na direita sozinho o Pelezinho Adalto vai demorar para dar Vai demorar para dar Demorou para dar Agora sim deu Pelezinho Edilson perde Jogou lá na área Sozinho o Daniel Pegaria Vai para a cobrança lá o Darlan Jogou lá na direita do ataque Sobe de gão não Sobe o Adalto e tira De cabeça também por ali Já entrou aí o camisa 15 Entrou camisa 15 O Maranhão no lugar do Franco No São Raimundo Bola jogada com o Edilson Bola jogada com o Edilson Subiu de cabeça Tirou a defesa com o Alberto Beto Bahia Deixa ali com o Pelezinho Edilson já perde Jogou no Felipe Aí Felipe puxou Pelezinho puxa a bola Felipe perdeu Pelezinho ganhou Grande jogada do Pelezinho Foi para cima do primeiro Do segundo ganhou Ainda ele Saiu dos dois Torcida gostou Olha o Edilson Para fora Cortou a defesa Mas valeu Valeu muito Aí são duas bolas em campo E aí O árbitro paralisou e marcou Pediu para voltar a cobrança ali Agora o Pelezinho Ninguém chega Daniel lá dentro da área Aí Daniel Ganhou do Fábio Daniel vai para a jogada O árbitro marcou a falta do Daniel Falta do Daniel Em cima do Fábio Gomes 28 minutos do segundo tempo Tira a bola de lá o Marinho Chega com ele também o Leleco De cabeça Era o Araxá que estava por ali Pega a bola o João Traz para cá Digão na marcação dele Ainda é João Chegou o Digão Leleco Falta Do Leozinho em cima do Leleco Mais uma falta para a equipe Do São Raimundo cobrar Já foi autorizado Dez segundos a bola parada Depois do apito do árbitro Vai levando para lá o Leozinho Chega na marcação dele o Leleco Ganhou o Leleco Olha o Adalto Sai jogando o Adalto Fica sem ter com quem jogar Adalto levou na perna esquerda Ainda ele Saiu sendo puxado ali Pelo jogador Que era o Leozinho O árbitro já marcou a falta Adalto Chutou em cima do Leozinho E agora tem que amarelar Pelo menos ali Vamos ver se vai amarelar Só Torcida xia Rafael tirou Chegou por ali O Digão Jogou para dentro da área Ninguém Só Bola jogada Tira de lá o Pelezinho Bola jogada Para a defesa do Borbense Tirar Digão Jogada na frente Pelo Rafael Domina a bola A equipe do São Raimundo Joga com o Marinho Leleco vai segurando ali O São Raimundo é falta Falta da equipe Do São Raimundo Famente equiparado E aí o São Raimundo volta a bola mais atrás O camisa 11 é Kramer Kramer lá com Araxá Maranhão Agora sim o Araxá Vai para cima do Guilherme Deixou para trás já Partiu o Araxá Levou Vai caindo Tropeçando na bola Mas está de pé de novo Bola saiu E é só lateral para a equipe do Bola aqui o Pelezinho Leleco 31 Do segundo tempo Subiu Ninguém sobe com o cara Ninguém sobe ali na marcação Marinho vai O jogador que é o João E na marcação dele o Pelezinho João levou Vai para dentro o João Vai fazer o cruzamento Chegou o Leleco Agora sim Cortou bonito o Leleco Beto Bahia Leleco pede atrás Ainda o Beto Traz a bola Chuta Chuta Cima da defesa Vai para a cobrança de falta Agora ali o Nacional Borbense Com o Leleco Vai deixar para o Beto Já cobrou para o Beto Vem embora Vem embora o Beto No Guilherme Perdeu Perdeu a bola o Guilherme Tiro de meta para a equipe do Nacional Borbense Cobrar o Pablo Vai para a cobrança Agora o Adalto Fica com ela lá o Adalto Vai sair jogando ali o Adalto Para o Guilherme Domina a bola o Guilherme Para o Beto Devolve no Guilherme Ainda Beto Se desse na frente para o Guilherme Seria uma boa Preferiu puxar Agora sim demorou Mas tocou no Guilherme Chegou de cabeça o Fábio Chega a Kramer E tira Está assustado da defesa do São Raimundo O time do São Raimundo Fica assustado com o volume de ataque Do Nacional Borbense Quando chega Chega com mais de 2, 3 jogadores Numa boa ali o Nacional E o Luquinha dominou para o Araxá E aí no Marinho Cara a cara Mano a mano com o Leleco Fez o passe para frente Para o Leozinho Ele é veloz Chega o Pelezinho E aí o Pelezinho só protege E o Pablo sai Fica com ela E a bola jogada aqui para o Edilson Domina a bola Sozinho Deixa com o Beto Bahia Passou já o Edilson O Beto traz para o meio Vamos ver quem chega O Beto Errou O passe de novo O Edilson chegou Ganhou o Edilson Olha o Beto Fez o passe para o Adalto de longe Ele bate bem Ele bate forte Bateu fraco dessa vez Fica com ela O Darlan Sai jogando Lá para o Maranhão Maranhão traz a bola Vai levando Ninguém encosta Ele vai embora Agora sim para o João Está sozinho Fez o passe para o Maranhão Na boa Olha a chance Digão Maranhão na marcação dele O Digão bateu para fora 34 minutos do segundo tempo 2 para o São Raimundo 1 para o Nacional Borbense Vira o jogo o Leleco Bola com o Adalto Perdeu Bola jogada aí com o Digão Beto vai buscar a bola lá embaixo Digão para o Guilherme Domina a bola o Guilherme Daniel Falta em cima dele Falta do Fábio em cima do Daniel Falta em cima do Daniel 35-35 do segundo tempo Olha a bola levantada para o Adalto Está na esquerda o Adalto Tentou jogar para dentro Perdeu Vai ficar ali com o Guilherme Ganhou Chegou o Rafael Tirou É falta do Guilherme Falta do Guilherme em cima do jogador Rafael Discute ali com o Adalto E aí foi isso mesmo Foi falta do Guilherme E ali paga geral com o Adalto Ali o Guilherme Bola jogada para frente Quem é que vai chegar por ali O Digão está na marcação do Marinho Marinho protege Das costas para o adversário Araxá puxou Tentou o passe Foi bom o passe Mas aí Estava dormindo ali O ataque do São Raimundo Pablo Digão Digão vai levando Seu Adalto Digão vai passar Adalto traz Felipe Pé de bola Leleco recebe Leleco jogou em cima do adversário O Leleco está reclamando ali da bola Diz que a bola está furada Já mandou Trocar a bola ali O árbitro da partida Vai levantando ali o Marinho O árbitro já mandou parar ali Diz que a bola é do Nacional Borbense O Marinho vai sair Vai sair o Felipe O Marinho O Felipe vem trazendo o Marinho aqui Vai entrar lá o 14 O jogador Natal Vai jogar o Natal Entrou ali então Na defesa do São Raimundo Vai para baixo Fecha ali a casa do São Raimundo Que é a vitória Devolveu em lateral É o Pablo Está jogando com o Felipe Felipe vai jogar a bola para frente do Nacional Aí Felipe jogou Desvia de cabeça Fábio subiu ali O árbitro não marcou nada Está valendo a jogada Vai tirar o Alberto Chega com ele o Adalto Falta do Araxá em cima do Adalto 37 minutos 38 minutos Praticamente já do segundo tempo Vamos ver quantos minutos o árbitro vai dar de acréscimo Olha aí a bola Levada para frente O Guilherme errou de novo Aí Maranhão Passou para o Natal Não perdeu Olha o Digão Grande jogada Jogou no Luquinha Vai embora o Luquinha Chegou é falta Falta para a equipe Vai lá Guilherme Joga na área Cinco jogadores Seis jogadores do Nassa na área Vai Guilherme Vamos ver a jogada Partiu Guilherme Jogou no primeiro Jogou muito baixo Chega por ali o Maranhão Esse é o João Devolveu no Maranhão Vai embora o Maranhão Passou para lá o Natal É para ele Natal vai levando a bola Tem mais jogadores agora no ataque A equipe do São Raimundo Ainda Natal Lá pela direita Vai levar Vai cruzar Parou Olhou Pensou Tira Leleco São dois nas costas do Leleco Ninguém avisou nada Olha a chance Se perdeu o Digão Ganhou Ganhou o Digão Agora é contra-ataque Agora é o Adalto Vai perder o Adalto Chegou de lá o Kramer E ganhou a bola Adalto vai para a cobrança de lateral Ninguém chega Ele é obrigado a recuar O árbitro O árbitro olha ali para o quarto árbitro E indica O número de minutos A serem acrescidos no segundo tempo Bola jogada com o Luquinha Domina a bola O Luquinha errou Mas deu certo o Digão Bola jogada para o Daniel Fábio protege Escanteio Quarenta minutos Quarenta minutos de jogo Quarenta minutos do segundo tempo O Nacional Borben se perde por 2 a 1 Para a cobrança do escanteio de novo lá o Guilherme Joga na marca do pênalti ali assim um pouco Entre a marca do pênalti e a linha da pequena área Que é gol Guilherme São 6 agora de novo na área Que ele é balão Balão Mas deu certo para o Adalto Falta Falta para o Adalto Vamos ver quem é que chega Quarenta minutos do segundo tempo Quarenta minutos de segundo tempo Dois a um Goleiro Darlan vai para a cobrança Tira de lá o jogador que é o Seria o Digão Paralisou Já marcou a falta o árbitro Beto já cobrou rápido para o Adalto Adalto já trocou de lado Felipe Chegou o Adalto Errou de novo o passe Aí o Beto já chega e corta Ainda o Beto Edilson estava impedido Adalto jogou errado Jogou feio o Adalto No peito ali o Leleco De novo para o Leleco Quarenta e um e meio Leleco Joga no Luquinha Jogou mal Araxá sobe de cabeça Chega o João Rafael joga na frente para o Lauzinho Lauzinho vai embora Quem é que chega Chegou o João Passou vai embora Está valendo a jogada Pelezinho chega A bola fica com o Adalto que tira O goleiro Pablo tirou Felipe perdeu Chegou o Kramer Felipe chega Chega com ele também ali o Rafael Está valendo a jogada Está valendo a jogada Olha aí o Beto Dominou com o Daniel Vai embora o Daniel Pede do outro lado o Adalto É para ele Jogou o Natal Chega de peito E fica com o goleiro Darlan A bola E o Fábio vem para cima Do juiz ali o Fábio Mais ativa Alterada aqui a torcida 43 minutos 44 agora do segundo tempo 44 5 minutos e acréscimo o árbitro deu O árbitro está marcando falta Para a equipe do São Raimundo Vai para a cobrança lá o São Raimundo O Natal jogou na frente Seria para o Digão Leleco vai dominar e vai cortar Araxado levou a melhor Vai embora a equipe do São Raimundo Esse é o Leozinho Leozinho machucado já se recuperou Acho que tem alguma coisa milagrosa ali no banco do São Raimundo Leozinho saiu rolando em dois e está inteirão ali Olha a bola jogada para dentro da área Tira o Leleco Chega o Felipe também Dominou para o Maranhão Maranhão vai levando Jogou Esse é o Natal Natal leva a bola Natal vai jogar a bola para dentro da área Natal fez o cruzamento Leleco Tirou dali o Digão Felipe vai tirar Chega o Natal e corta Aí o Maranhão Entrou afoito como diz a vovó Ali o Natal no jogo Ainda o Natal Vai levando Tentava Sair jogando Guilherme Deixa com o Beto Beto tira E aí É só Lateral para a equipe do Nacional Borbense cobrar Vai cobrar lá o Beto Beto joga mais embaixo Aí o Beto Beto não virou o jogo 46 minutos de jogo Bola jogada com o Pelezinho Pelezinho traz o Nacional para frente Edilson A torcida vai junto com ele Kramer chega atirando Quase bate no Luan Quase acaba com a vida do Luan agora a bola Luan do Goiano O menino dos cemitérios Aí o O Pelezinho vai jogar na área Jogou na área lá o Pelezinho Vamos ver quem sobe com ele Subiu o Fábio para atirar Chegou também por ali O camisa número 10 Que é o João A bola vai ficar com o Digão Ninguém sai Digão vai levando Pede para jogar a bola na área 46 e meio Ainda o Digão Deixou com o Adalto Vai para cima o Adalto Levou a bola Adalto na esquerda Ainda ele vai jogar na área Jogou errado Adalto furou por lá também O Kramer lateral de novo Bola jogada com o jogador Bola jogada na área Tira de lá o Rafael E agora Aquele picolézinho Para esfriar aqui um pouco Está gelado agora Fresca aí porra Você não ouviu isso Que saiu aí É o torcedor que está aqui do lado Frescando a paciência Aí o Beto Esse aí é o Guilherme Por baixo chegou o Natal Aí o Guilherme Cobrou para o Beto Bahia Joga para dentro da área E o Beto Olha a chance do Edilson Alberto cortou Furou por ali o Rafael Araxá 48 Maranhão aposta Corrida com o Digão Melhor para o Maranhão Está com a bola dominada Levou para dentro Aí o Maranhão chutou Em cima do Digão É escanteio E vai para a cobrança Lausão Raimundo Demora mais E aí está valendo O árbitro autorizou Pediu agora para o Guilherme Vamos sair de lá 49 Apenas um minuto Para terminar o jogo Está valendo a jogada Chutou em cima do Beto ali Fica com o lateral Olha aí É o João Saiu a bola Tira de meta Pode ser o último ataque do jogo Felipe Lateral para o Nacional Borbense fazer a cobrança Pelezinho vai cobrar Jogou para o Edilson Edilson levou a falta O árbitro está mandando cobrar ali A falta Vai lá o Kramer O árbitro vai encerrar a partida 50 minutos Cravados Ele deu 5 Bola jogada para dentro da área Darlan vai ficar tranquilo com ela E aí vai terminar a partida Ergue o braço o árbitro Encerra a partida 2 para o Nacional Para o São Raimundo 1 para o Nacional Borbense